A Igreja de São Pelegrino Nós temos um monumento vivo aqui da comunidade de Caxias Para entrevistar, para conversar com ele Que é o Oneide Bertucci O Oneide Bertucci constituiu com seu irmão Adelar Uma dupla de gaiteiros dos irmãos Bertucci Que durante muito tempo, há 40 anos atrás Foi a coqueluche das rádios brasileiras A revista Cruzeiro, Davi Nassi se tornou padrinho da dupla Eles foram os primeiros gaiteiros a executar solo no Brasil Tem inúmeros discos gravados E eu vou te perguntar, Oneide Como é que tu começaste tocando gaita? Por brincadeira Eu comprei um acordeão em 1942, dia 19 de janeiro E recebi em 11 de março E encheu um rio, o Rio da Mulada E a orquestra que ia de São Marcos Para tocar um grande baile lá em São Jorge Não pôde passar Eu tinha então praticamente um mês 27, 28 dias de gaita E tive que tocar aquele baile Eu tenho que tocar gaita de ponto Não era gaita piano Não, já era acordeão de teclado piano Eu nunca toquei gaita ponto Eu tocava gaita de boca e violão Gente, tudo que eu tô falando aqui É de improviso Não tem nada escrito Então não reparem se sair alguma coisa Meio mastigada aí Mas o que nós estamos falando aqui É verdade Mesmo sendo história, mas é verdade Me levei do Neide Bertucci Que eu tive o prazer de produzir o disco dele Aqui na Izaec O Neide Ele uma vez foi tocar num CTG lá em Ijuí Um baita num CTG E aí ele chegou lá e não tinha palco Aí ele disse Mas cadê o palco dos músicos? Não, o palco é lá em cima Aí tinha a bodega, como se diz O lixo ali A copa E era aquele que os músicos tocassem lá em cima da copa Ele disse Ah não, lá eu não toco Não, não Eu quero estar aqui no meio do povo O pessoal vai ter que se desnucrar Pra poder me olhar Não E aí os caras Não, mas vai ter que ser lá Porque aqui tá cheio de mesa E as mesas já estão vendidas E não sei o que Ele disse Não, não Pode tirar as mesas Porque senão E fazer o palco Senão não tá Não, seu Neide Tem que ser lá em cima Não, então eu vou indenizar o baile de vocês E vamos embora E aí o Neide dizendo assim Aí eu puxei do meu cheque ouro do Banco do Brasil E comecei a preencher Aí eles sentiram o pepino Aí eu disse Mas seu Neide Vamos achar uma solução Diz A solução é essa Arruma umas tábuas pra mim aqui Tiramos umas meia dúzia de mesa ali E eu mesmo Fabrico o palco ali pra nós E foi o que fizeram Parabéns, Neide Você é um valor Valorizando a nossa cultura Nossa música Nosso músico principalmente Um grande abraço Olha Me lembrei outra Do Neide Antigamente A gente não tinha telefone Então eu escrevia carta Eu trocava correspondência com o Neide E um dia ele me mandou uma carta Lá pela santa E dizia Diz o Bruno Tu sabe que A gente tem muitos conhecidos Que se dizem amigo Mas eu vou dizer uma coisa Amigo de verdade Eu só tenho dois E um deles é você Eu tenho a carta Isso aí E vocês fizeram excursões pelo Brasil todo Vocês se apresentavam Com grandes cachês Em todas as rádios brasileiras Do centro do país Sim, mas isso naturalmente A partir de 55 Quando então Oficializou a dupla De irmãos Bertucci Porque como eu sou 10 anos mais velho Era lógico Que quando eu iniciei O Adelar não Mas só para teres uma ideia Em 1960 Já nós estivemos Em Manaus E subimos Fomos na tribo dos Eurupchunas A 200 quilômetros acima No Rio Negro Na lancha do governador Gilberto Mestri Casualmente Hoje ele é governador Pois o Neide Bertucci É uma pessoa muito querida Muito venerada Aqui pela população de Caxias Vai dando aí Uns acordes da tua gaita Toca um tango aí Para nós Quero ver É, olha Mexeram Em dia desses Que estiveram lá em casa Que nós Fizemos parte Da época dos boêmios No aviso com outra Com outra Esta tarde Que bonito Mas outro Outro peguinho rápido Outro Gostei do tanto Esse é da tua época Cantava também Nostalgia Agora Nostalgia E cutiar Surrisa louca Vamos ver um outro aqui Garufa Mas o Neide Bertucci E seu irmão Adelar E o irmão Compôs de inúmeras sinfonias Consagraram-se também Como músicos Profundos Músicos dedicadíssimos E estudiosos E você Afinal Dedicou-se também A música clássica Nós vamos ouvir Uma música clássica Conhecida aí Para que o público Conhecida Um pedacinho Que nós gravamos então Rápido então Em um dos discos Que é essa área Maravilhosa Perfeito Inverno Agosto De 86 O Neide Bertucci Vem Ao Galpão Crioulo E dá um recado Um recado Válido Inteiramente Até agora Um recado Do gaiteiro Vamos ouvir E aplaudir Mais uma vez Eu mandei dar um recado Eu mandei dar um recado Não sei se alguém recebeu Eu vim Eu vim a ver muito longe Com esse bom que é meu Para lembrar com meu pé Alguém que já esqueceu E sua terra querida O lugar onde nasceu O lugar onde nasceu O lugar onde nasceu A ti O lugar onde nasceu E a ti O lugar onde nasceu Obrigado.